Nenhum fio de cabelo seu será tocado E aos meus anjos darei ordem para te guardarem Nenhum fio de cabelo seu será tocado E aos meus anjos darei ordem para te guardarem Nenhum fio de cabelo seu será tocado E aos meus anjos darei ordem para te guardarem Nenhum fio de cabelo seu será tocado E aos meus anjos darei ordem para te guardarem Nenhum fio de cabelo seu será tocado E aos meus anjos darei ordem para te guardarem Eu não temerei Nenhum fio de cabelo seu será tocado E aos meus anjos darei ordem para te guardarem Eu não temerei 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 Eu não temerei